Muito bem, reportagem do 14 News falando novamente do Valentinas Pet Store, hoje trazendo mais novidades e falamos com Sandra Zorzela, ela que fala um pouquinho da questão das novidades, fim de ano e Natal principalmente. Vamos acompanhar. Piscou e o Natal já chegou aqui no Valentinas Pet Store, se vocês, assim como a gente, também apaixonado nessa data tão especial, tão familiar, então eu deixo um convite para vocês, o Valentinas Pet Store desenvolveu um estúdio fotográfico para vocês, todo preparado aí para receber você e o seu filhinho. Dessa vez o nosso estúdio, ele está bem grandinho para receber tantos pets de médio porte, de grande porte, pequeno porte, enfim, fizemos um lindo cenário pensando com todo carinho e aí projetado especialmente para vocês, mamães e papais de pet, poder vir fazer aquela foto maravilhosa para guardar aí de recordação nessa data tão especial. E falando em Natal, Valentinas Pet Boutique recebeu umas centenas de novidade pessoal, é isso mesmo, agora nessa data especial nós adoramos presentear quem a gente ama, né? Então, nada melhor que presentearmos aí os nossos filhinhos de quatro patas com um look bem bacana para ele acompanhar vocês na ceia, para ele acompanhar vocês aí na virada do ano. Recebemos looks bem especiais, muitas caminhas, recebemos também muitos brinquedos, enfim, tudo do bom e do melhor para poder presentear o seu filhinho. Então, pessoal, chegou muitos looks inspirados nessas datas tão especiais onde a gente reúne a família, então nada melhor que levar o seu filhinho aí de quatro patas com um look bem lindo aí na ceia de Natal, enfim, todos os momentos. Pessoal, recebemos também uma variedade bem grande de itens para os papais e mamães de primeira viagem, para poder aí aconchegar o teu filhinho com tudo de bom e de melhor, que realmente é o que ele precisa. Obrigado, Sandra, pela informação desta semana e a gente poder trazer sempre novidades do Valentinas. Mas lembrando, você que quer saber de tudo que o Valentinas oferece, acesse o Instagram, Valentinas__petstore. É isso que tínhamos, um abraço a todos, até mais!